Música Vamos meus amores! Primeiro toque, hein? Vamos! Água, banheiro, chama os coleguinhas que ainda não vieram Vamos lá? Faltam só 5 minutos, hein? Para o segundo toque, hein? Pronto! Segundo toque, né? Vamos iniciar a nossa aula Boa tarde, meus amores! Vamos dar início a mais uma vídeo-aula Vamos começar pela nossa chamada Ana Júlia Borges Ana Laura Teles Ania Amália Fernandes Caio Bruno Nunes Cecília de Farias Darla Serena Davi Asciolo Gabriel Prassiano Gabriela Lima Guilherme Faustino João Pedro Borges Laysa Rodrigues Luide de Farias Maria Alice Bessa Murilo Carpegiano Murilo Carpegiano Menezes Pedro Arthur Machado Pedro Walter de Holanda Sofia de Farias Vamos agora para a chamada do segundo ano, dois Adria Miguel Alana Maria Amanda Gugel Amanda Macedo Cláudio Miguel Enzo Gabriel Alves Isaac Pereira João Gabriel Chaves Cauã Cristian Ferreira Lerui Emanuel Queiroz Lucas Nascimento Maíla Beatriz Lara Sofia Muito bem Terminamos a nossa chamada Vamos preparar o nosso material Boa tarde meu querido Hoje nós vamos falar sobre o direito das crianças Então tia Sandra não colocou a gelada na lousa Porque vai colocar lá na correção Nossa conteúdo de hoje é sobre os direitos da criança Vamos falar sobre direitos e bebês Ok? Vamos começar? O ECA Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente Ele é datado de 1990 E é uma das leis mais importantes em termos de proteção das nossas crianças E dos nossos adolescentes Vocês sabiam? Mas ao contrário do que muitos pensam Essa regulamentação Ela não trata apenas dos direitos dos pequenos não Ao contrário Ela também possui uma parte específica sobre os deveres Da criança Afinal é de suma importância Para o adequado desenvolvimento dessa criança Que ela aprenda limites E saiba como se comportar adequadamente em sociedade Se protegendo e ajudando os demais Vamos entender melhor quais são os deveres da criança e do adolescente De acordo com o ECA ECA quer dizer Estatuto da Criança e do Adolescente Ok? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente E esse é o nome da lei A lei é 8069 Ela foi promulgada em julho de 1990 E ela nasceu para proteger de acordo com as diretices Do direito integralmente as nossas crianças e adolescentes As nossas crianças e adolescentes Instituindo para isso os direitos e deveres do cidadão Responsável por esses menores Da sociedade e do Estado Então ela fala dos direitos Dos direitos das crianças Dos deveres da criança E dos deveres dos cidadãos Que são responsáveis por essas crianças Os deveres da sociedade E os deveres do Estado Para a lei São consideradas crianças Aqueles indivíduos com até 12 anos 12 anos incompletos Em adolescentes Os que tem de 12 a 18 anos Em alguns casos excepcionais Que são previstos na lei Essa idade pode se estender até os 21 anos A partir da criação do Estatuto Houve o surgimento de mecanismo Que protege as crianças e os adolescentes Em diversas áreas Como nas redes de saúde Da educação Do trabalho E assistência social Além dos deveres Da criança e dos adolescentes O ECA também resguarda Os direitos de cada um deles Nós podemos resumir em Agora a tia vai falar Alguns dos direitos Da criança Certo? Bem A criança Ela não pode sofrer Nenhum tipo de violência Seja ela física Ou psicológica Né? A criança tem o direito De que? De ela pode Expressar seus pensamentos Seus gostos A sua religião Ela tem que ter acesso A condições dignas de saúde Com assistência médica E odontológica Desde a fase de gestação Até a fase da sua adolescência Ela tem o direito De conviver em família E com a comunidade Ela tem que ter acesso A educação de qualidade Cultura Lazer e esporte Ela tem que ser protegida Contra o trabalho infantil Que é uma coisa Que vocês sabem Que acontece muito No nosso país Até mesmo Pelas condições financeiras De muitas famílias Né? Que não tem condições De sustentar E muitas dessas crianças Muitas vezes Deixam de ir para a escola Para trabalhar Mas isso é proibido Tem uma idade Regulamentada pelo ECA Em que a criança Pode começar a prestar Os seus primeiros serviços Ok? A criança Ela tem que ter A proteção de uma família Seja ela natural Ou atuativa Porque quando a criança Vai para esses Centros de adoções Né? Esses alcanatos As primeiras pessoas Que são contactadas Para ficar responsável Pela criança São as pessoas Da família Já que os pais Não estão tendo responsabilidade Né? Então é chamado Quem? Os avós Os tios Certo? Para saber Se essas pessoas Podem ficar Com essa criança No caso de não Ela é colocada A adoção Desde o dia em que nasce A criança Tem o direito A um nome Né? E uma nacionalidade Tornando-se Um cidadão brasileiro Ou seja A criança nasceu A primeira coisa Que ela tem direito É um nome Então ela tem que ser registrada Para que ela possa Se tornar um cidadão E exista Para a sociedade Né? Agora A tia vai falar Sobre os deveres Da criança Não é sobre Sobre os direitos Não é isso? Quais são os deveres Da criança? Primeiro Vamos falar Como seu dever Como filho Respeitar os seus pais Não é? Não é legal Uma criança Que responde ao papai Que é mal criada Que o papai Pede uma coisa A criança não quer fazer Não é isso? Então o ECA Ele trabalha Tanto os direitos Como os deveres Como a atenção já falou Não é? Por quê? Porque toda criança Tem que ter limites Saber se comportar Em sociedade Né? Então como é que você Pode fazer isso? Ajudar os seus pais Você pode Arrumar a sua bagunça Brincou Espalhou os brinquedos Então você Junta todos os brinquedos Não deixa os brinquedos No meio da casa Para a mamãe Para o papai Ou para aquela pessoa Que ajuda a mamãe Em casa a fazer Isso é um dever Isso é um dever Da criança Ela tem também Um dever de quem? De fazer todas as suas tarefas Não é? Ah, eu não fiz minha tarefa Porque a minha mãe Não pôde me ensinar Mas você tem que Sentar na mesinha Tem que tentar fazer E quando a mamãe chegar Somente para perguntar Uma dúvida Mamãe, isso está certo? Não é assim? Você pode ajudar A mamãe em casa Você pode ajudar A mamãe em casa Limpando uma mesa Você pode Muitas vezes Lavar A sua xícara Se você beber Um copo com água Se você Mesmo que você não lave Mas você vai Colocá-la na pia Não é? Não é almoçar Levantou e deixou Lá na mesa O prato O copo A colher Não é isso? Todo mundo pode fazer isso Terminou de lanchar Recolhe o que você usou Coloca na pia Pega um paninho Limpa a mesa Não é assim? Então, muitas dessas formas Isso é uma forma De ajudar a mamãe Não é isso? Outra coisa também Que é de responsabilidade Da criança Agora em relação ao aluno É arrumar a sua mochila Não é? Por quê? Porque quem estuda É você Não é a mamãe Então, você não vai poder dizer Ai, a minha mãe Esqueceu de colocar o livro Como assim? Quem estuda não é você? Por que a mamãe Esqueceu de fazer isso? A sua mochila não é sua? Então, por que tem que ser A mamãe Para arrumar a sua mochila? Além do que Esse tipo de comportamento Ele traz autonomia Para você mesmo Você será sempre Uma pessoa que Você vai saber Resolver as coisas Na sua vida Sem precisar estar esperando Pelo papai Pela mamãe Não é assim? Outra coisa Toda criança Ela tem que ter Horário para tudo Que faz Tem que ter Horário para as tarefas Tem que ter Horário De brincar Principalmente Tem que ter Horário de ficar No celular Não é? Não pode pegar O celular de manhã E passar o dia Todo com ele Na mão Tem aquele horário Estabelecido De estar no celular Não é? É bom? É Mas Nós temos que ter Horário para tudo Limite para tudo Não é assim? Um grande beijo Da Tia Sandra Agora A Tia Sandra Vai colocar aí A sua atividade Na correção Certo? Para você fazer Só é uma Questãozinha no caderno Que você colocou Sobre os direitos Da criança Espero que você tenha Aprendido bem Sobre os direitos E os deveres Da criança Ok? Ó Beijo da Tia Sandra Até a volta Boa tarde A todos os meus alunos Do Colégio 21 Educar Daremos início Agora A mais uma correção Da videoaula De história Ok? Vamos lá? Vamos iniciar Pela nossa agenda Hoje A nossa aula Foi sobre O direito Das crianças Como a Tia Sandra Falou no início Da videoaula Não é? E a nossa atividade É no caderno Vocês vão pegar O cadernozinho De história E vão copiar Essa tarefa Primeira questão O ECA Estatuto da criança E do adolescente É o nome Da lei 8.069 Promulgada Em julho De 1990 Ela nasceu Para proteger De acordo Com as diretrizes Do direito Integralmente As nossas crianças E adolescentes Ilustre Ou seja Desenhou Cole Um direito E um dever De cada criança Para que vocês Possam Entender O que vocês vão Colocar aí Você não vai falar Alguns desses direitos E deveres Tá bom? Por exemplo Toda criança São iguais E tem os mesmos direitos Não importa A sua cor A sua raça O seu sexo A sua religião A sua origem social Ou a sua nacionalidade Toda criança Tem dever De ser protegida Pela família Pela sociedade E pelo Estado Para que possam Se desenvolver Física E intelectualmente Toda criança Tem direito A um nome E uma nacionalidade Todas as crianças Têm direito A alimentação E ao atendimento médico Antes e depois Do seu nascimento Esse direito Também se aplica A sua mãe Todas as crianças Têm direito Ao amor E a compreensão Dos pais E da sociedade Todas as crianças Têm direito A educação gratuita E ao lazer Todas as crianças Têm direito De ser socorrida Em primeiro lugar Em caso de acidente Ou de catástrofes E todas as crianças Têm o direito De crescer Em ambiente De solidariedade Compreensão Amizade E justiça Entre os povos Só que como a Tia Sanna Falou lá no começo A criança não tem E a adolescente Não tem só direito Tem deveres Deveres de que? Deveres de respeitar o papai Quando a Tia Sanna Fala o papai É porque é o papai E a mamãe Tá bom? E aquela pessoa Que convive com ela Como por exemplo As pessoas mais velhas Seus tios Seus avós Tá certo? A criança tem um dever Também de que? De fazer suas tarefas De cumprir com seus Deveres de estudante Não é isso? Espero que vocês tenham Entendido O que o ECA Que é o Estatuto E não esqueçam Do nosso Drive Tool Dia 19 Sábado Lá na sede 1 Ok? Beijos E até a próxima videoaula Bem meus amores Ficamos ao fim De mais uma videoaula De história Tia Sanna Queria dar um recado Para vocês Sábado No dia 19 Do 9 Nós teremos Outro Drive Tool Lá no Colégio 21 Educado A sede 1 Ok? Fiquem atentos A gente tem um horário Vamos colocar Todas essas informações No grupo dos pais Não percam Quero ver todo mundo Lá passando E dando Aquele tchauzinho Para a Tia Sanna Tá certo? Um grande beijo Da Tia Sanna E da Tia Jesuína Até a nossa próxima videoaula Não esqueçam Nosso Drive Tool É Sábado Tudo bem? E aí Putt-putt Oh-ho-ho-ho